Fala, galerinha aqui do YouTube! Sou a Aline Marius e hoje vamos entrar em mais um vídeo da nossa playlist Matemática Básica. E o nosso conteúdo de hoje é números decimais. Isso mesmo! Mas o que vem a ser números decimais? Aqueles numerozinhos com vírgula. Então, se você tem dificuldade em operações com decimais ou ainda conhece alguém que tenha dificuldade em calcular esses números, fique comigo até o final, acompanhe essa sequência de vídeos que vai te ajudar e muito. Então, vem comigo! E as operações que trataremos nesse vídeo são a adição e a subtração. Isso mesmo! Hoje vocês irão aprender como adicionar e como subtrair números com vírgulas. Os chamados números decimais. Mas antes de iniciarmos o nosso primeiro exemplo, já verifique aí se você já é inscrito no meu canal. Se não for, inscreva-se agora mesmo e acione o sininho para você receber todos os vídeos em primeira mão. Você me encontra também nas redes sociais. Pode acessar o meu site. Lá você encontra vários materiais para imprimir e se divertir com a sua criança. E agora vem a pergunta. Como realizar operações com números decimais? Na verdade, cada operação tem o seu segredo. A subtração e a adição são as únicas que se resolve de uma mesma forma. Não tem muito segredo. Na verdade, o único segredinho da adição e da subtração é manter vírgula embaixo de vírgula. Como assim, Aline? Na hora de você armar a operação, a continha, você vai colocar vírgula embaixo de vírgula. E ao realizar a operação, será dessa mesma forma. Então, não tem segredo. Vejam só como é que funciona. Temos aqui 33,28. E ainda 5,9. A vírgula tem que ficar embaixo da vírgula. Logo, 5,9 fica exatamente aqui. Então, como é que eu faço, Aline? Nesses espaços em branco, você pode perfeitamente completar com zeros. Porque são zero elemento nessa casa, digamos assim. E zero nesta casa. E aí, é só você realizar a operação. Oito mais nada, oito. Dois mais nove, onze. Lembram lá? Onze, sobe um. Vírgula embaixo de vírgula. Um mais três, quatro. Quatro mais cinco, nove. Três mais zero, três. Trinta e nove vírgula dezoito. Não tem segredo. É só manter vírgula embaixo de vírgula. Farei mais um exemplo aqui, para que você possa fixar bem essa ideia. 128,41 mais 17,381. Como somar mesmo? Lembra que eu expliquei há pouco? Na hora de armar a continha, a operação, você não esquece de colocar vírgula embaixo de vírgula. 128,41. Já coloca a vírgula aqui para não se perder. 17,381. E o que eu faço nesses espaços livres? Para você não se confundir, preencha com zeros. E realiza a operação. Zero mais um, um. Um mais oito, nove. Quatro mais três, sete. Vírgula embaixo de vírgula. Oito mais sete, quinze. Lembra lá? Quinze. Vai ter unidade, dezena. Se você tem dúvida em como colocar o quinze aqui ainda, Eu preparei um vídeo sobre adição e subtração e expliquei direitinho o processo de elevar número, de emprestar números. Você consegue acessar nesse link que está aparecendo agora aqui para você. Então não fique com dúvida, porque a matemática é um processo de sequências de conteúdo. Se você ficar com dificuldade em uma coisinha só, você não consegue seguir em frente na matéria. Então nós temos aqui unidade, dezena. Unidade a gente coloca aqui. E a dezena você sempre eleva ao próximo número. Um mais dois, três. Três mais um, quatro. Um mais nada, um. Logo, ficamos com cento e quarenta e cinco, setecentos e noventa e um. Agora vamos ao exemplo de subtração. Então nós temos aqui esse exemplo de subtração. O segredo é exatamente o mesmo da adição. Você vai colocar vírgula embaixo de vírgula na hora de armar a continha. Menos, já coloca a vírgula para você não se perder, cinquenta e sete vírgula setenta e seis. E então realiza a operação. Lembrando que nos espaços vazios, para você não se confundir, coloca-se o zero. Três tira seis, não dá. O que tem que fazer? Empresta do nove, onde vai ficar oito e aqui é um. Treze menos seis, sete. Oito tira nove, um. Vírgula embaixo de vírgula. Oito tira sete, um. Três tira cinco, não dá. Ah, precisa emprestar. Vai ficar um e aqui seis. Treze menos cinco, oito. E seis menos nada, seis. Lembrando aqui que se existe dúvida nesse processo de emprestar, clica lá no link que eu acabei de te indicar que você vai aprender. Ou seja, adição e subtração com números decimais não tem segredo. É muito fácil. Se este vídeo te ajudou ou pode ajudar alguém que você conhece, já compartilha com ela. Deixe aqui o seu like e também seu comentário sobre o vídeo e sobre suas dúvidas com matemática para que eu possa planejar melhor as próximas gravações. Se você não gostou, comente também para que eu possa agregar ainda mais esse canal para ajudar você a evoluir na vida.